Levantai os soldados de Crimes, Sussos, Correis, Sussos, Correis, Sussos, Correis, Sussos, Correis e Vitória Destradando a bandeira de glória, O perdão de Jesus Redentor Destradando a bandeira de glória, O perdão de Jesus Redentor Não nascemos sem ámpara luta, De batalha que o campo é a terra É venida e constante esta guerra, É herança dos filhos de Adão É venida e constante esta guerra, É herança dos filhos de Adão Música Música Seu amor de atrair-nos não cessa, Nos reserva triunfos sem fim Seu amor de atrair-nos não cessa, Nos reserva triunfos sem fim Levantai os soldados de Crimes, Sussos, Correis, Sussos, Correis e Vitória Destradando a bandeira de glória, O perdão de Jesus Redentor Destradando a bandeira de glória, O perdão de Jesus Redentor Destradando a bandeira de glória, O perdão de Jesus Redentor Destradando a bandeira de glória, O perdão de Jesus Redentor Não nascemos senão para a luta, de batalha que o campo é a terra, é venida e constante esta guerra, herança dos filhos de Adão, é venida e constante esta guerra.